Bom, nessa terça-feira atualizando aqui os dados da Covid-19 do município de Codó que a gente pegou agora pela manhã com a Secretaria Municipal de Saúde. São 4.176 infectados recuperados, já são 3.584 codoenses recuperadas da Covid-19. Hoje nós temos 505 pessoas ainda com o vírus no organismo, ou seja, ainda se recuperando, 505 pessoas e óbitos aumentou de 86 para 87 óbitos. Estes são os dados atualizados da Covid-19 aqui no município de Codó nesta terça-feira, 6 de outubro.